Música Também a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou ao Tribunal de Justiça do Amazonas pedido de transferência de Rafael Souza para o regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Atualmente o filho do ex-deputado Wallace Souza já é monitorado por tornozeleira eletrônica, só que no regime semiaberto. Os detalhes com o repórter Orestes Litaif. O documento que pede a prisão domiciliar de Rafael Souza foi enviado para a vara de execuções penais do Tribunal de Justiça. Nele, a Secretaria de Administração Penitenciária solicitou da Justiça a transferência de Rafael para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Atualmente, Rafael Souza cumpre pena em regime semiaberto no complexo penitenciário Anísio Jobim. O filho do ex-deputado Wallace Souza foi condenado pela morte de um suposto traficante. Ele também responde a vários processos na Justiça. Orestes Litaif para o Ban de Cidade. A Secretaria de Administração Penitenciária. A Secretaria de Administração Penitenciária.